Música Superior Tribunal de Justiça revoga a prisão de delegado que se desentendeu com o juiz durante inspeção em delegacia no Amazonas. O ministro do STJ, Ribeiro Dantas, determinou a soltura imediata do delegado de polícia de Carauari, no Amazonas, Regis Cornélio Silveira. Ele foi preso em flagrante após se desentender com o juiz que fazia uma inspeção na delegacia da cidade. A ordem de prisão foi por suposta prática de injúria, desacato, denunciação caluniosa, desobediência, além de embaraço ao livre exercício do Poder Judiciário. Ao STJ, a defesa alegou, entre outros pontos, que a vistoria foi motivada por vingança, já que o delegado fez uma denúncia contra o juiz por supostas práticas ilícitas. Alegou ainda que o juiz estaria impedido de atuar na causa por se dizer vítima dos crimes que denunciou. O ministro Ribeiro Dantas verificou que o juízo de primeiro grau não tinha dados concretos para justificar a prisão e que se limitou a fazer considerações sobre os atos do delegado, todos praticados sem violência ou grave ameaça. Para o ministro, há ilegalidade flagrante capaz de afastar a aplicação da súmula 691 do Supremo Tribunal Federal, que não admite habeas corpus contra a decisão que não concedeu liminar na instância anterior, sem ter havido o julgamento de mérito do pedido. A defesa ainda aguarda o julgamento de outro habeas corpus no Tribunal de Justiça do Amazonas, após liminar não ter sido concedida. Depois de revogar a prisão, o ministro Dantas afirmou que todos os demais pedidos da defesa serão examinados no julgamento de mérito da ação.